Boa tarde pessoal, sejam todos bem vindos ao nosso canal Vida na Roça Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, nós residemos aqui no estado do Ceará E hoje pessoal o vídeo é sobre a broca do tomateiro, o que nós vamos utilizar hoje para a broca do tomateiro Você que não é inscrito no nosso canal já se inscreve aí se você está gostando, beleza? Deixe seu joinha pessoal, que é muito importante para fortalecer nosso canal Faça seus comentários, perguntem, beleza? Pessoal e você que quer saber também sobre os outros produtos que nós vem utilizando Eu já falei sobre a traça do tomateiro, já falei também, já tem vídeo aí também da mosca branca Da lava minadora, é só você voltar nos nossos vídeos aí Você clica lá no nosso canal e volta aos vídeos anteriores Que nós vem mostrando aí desde o início da desbroca do mato E da plantação do chão E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí Como que já está bem adiantado aqui nossa tomatinha Já está abrindo as primeiras pencas de flores Bem desenvolvida mesmo, o rigor da planta aí, como você percebe, a planta está limpa Aí você quer saber, Daniel, mas o que você está utilizando para que a lava minadora não está atacando aí no seu cultivo de tomate E nem a traça É o que eu já falei para você, pessoal, você vai ter que voltar lá no canal, porque eu não posso ficar fazendo vídeo repetido também Eu já falei sobre a lava minadora, a mosca branca e sobre também a traça do tomateiro Tem nos vídeos anteriores, é só você voltar lá Olha pessoal, para onde eu viro, limpa mesmo O rigor da planta é boa As pencas aí já estão começando a abrirem, né Não são todas que estão abrindo, mas tem uns pés que já estão se aproximando, né E o rigor da planta está ótimo Pegamento de folha, bom mesmo, pessoal E as flores estão aí Muito bonito mesmo Vou estar mostrando aí o que nós estamos utilizando, tá Olha pessoal, tanto de um lado como do outro E elas vão chegar tudo ao mesmo tempo Olha pessoal, você percebe que as tomates vão ser grandes Se o botãozinho de flor for grande também, você vai perceber o tamanho das pencas, pessoal E é isso aí, pessoal Graças a Deus Com fé em Deus, né Vai dar tudo certo Eu espero que para vocês que estão plantando também Esteja dando certo aí, tá Para você que também cultiva, né Eu vou estar mostrando aqui para você O produto que nós estamos utilizando hoje E para saber também sobre o controle, pessoal É você Tem que ir revezando, tá Você não vai usar só um tipo de Inseticida para a broca do tomateiro também, né No caso hoje, pessoal, eu vou usar o lanate, tá Ó Muito bom o lanate Vou utilizar aqui 20 ml para essa bomba de 20 litros de água Aí, pessoal É assim, eu vou revezando, tá Hoje eu vou pôr o lanate Daqui dois dias Coloco o prêmio Aí mais na frente eu vou colocando Dessis E aí, pessoal, enquanto mais Mais você tiver Melhor é, né Hoje eu vou estar usando o lanate Aí, pessoal Tem gente que fala assim Ah, mas não é bom você usar lanate E misturar com outros Não? Sim, pessoal Você também pode estar utilizando Misturando também aí os seus inseticidas Mas aí, no meu caso Eu põe separado, pessoal Porque na bula De todos os inseticidas Na bula Vem falando para você utilizar Somente com a água Não vem falando Que é para usar com outro Junto com outros A gente coloca porque A gente quer, né E ver os outros fazendo Aí quer fazer também Eu utilizo ele puro Assim, ó Só na água mesmo, tá E vem dando resultado aí, tá, pessoal E... E foi esse o vídeo de hoje Já vamos Dar início aí O segundo amarradio também, ó Que foi o primeiro, ó Aqui, pessoal Toda semana é um amarradio Até chegar o tamanho Que você vai querer Que é Que a planta vai chegar, né Tá aí, ó Bem adiantada mesmo, já Foi o vídeo de hoje Para quem gostou Dá seu joinha Quer saber mais Volte nos vídeos anteriores, tá Já tem vários vídeos Não posso estar repetindo Os mesmos vídeos, né Tô tentando fazer vídeos Não repetidos Para quem chegou novo aí no canal Fica a dica aí, tá E é esse o vídeo Ó Show de bola, pessoal Tchau, tchau Abraço a todos E um bom fim de domingo aí, tá Tchau, tchau